Olá meus amigos do grupo Parabia Pina, eu me chamo de Andorio Huberto. Hoje eu irei abordar sobre o que é a quaresma. A quaresma é um templo litúrgico no qual Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto. É um templo que a igreja católica e apostólica romana usa para que os seus fiéis façam jejum, penitência e caridade, que os chamam de esmó. Meus amigos, a quaresma é um templo que se inicia na quarta-feira de cinzas e termina no domingo de ramos. Na quarta-feira de cinzas temos a impulsão das cinzas, onde lembra que nós somos pó e ao pó voltaremos. E também tem aquela passagem, né, convertemos e creio no evangelho. Meus amigos, a quaresma, também como fala o Papa São Pio X, aqui no seu catecismo, ele fala sobre a quaresma. Vamos ler aqui, ó, no capítulo 6, né, no catecismo, o que é a quaresma. A quaresma é um templo de jejum e de penitência instituído pela igreja por tradição apostólica. É, no capítulo 36, para que fim foi instituída a quaresma? A quaresma foi instituída, primeiro, para nos fazer conhecer a obrigação que temos de fazer penitência em todo o tempo da nossa vida, da qual, segundo os santos padres, a quaresma é a figura. Segundo, para imitar, de algum modo, o rigoroso jejum de quarenta dias que Jesus Cristo fez no deserto. Terceiro, para nos preparar, por meio da penitência, para celebrar a festa de Páscoa. Então, São Pio X abordou qual o princípio da quaresma. A quaresma também tem a revelação, né, do número quarenta, o número bíblico, que é o espaço quarenta dias, quarenta dias no deserto, no qual eu já falei. É, o quarenta anos, né, de Moisés, também no deserto, quarenta dias também de Noé, na arca, certo? E várias outras passagens bíblicas que remetem ao número quarenta, que na tradição antiga chamava o quadragésima. E aqui, esse vídeo foi para frisar, né, que o grupo Paribiapina está também fazendo esse retiro de quaresma. E nós estamos também silenciando tantos vídeos no canal, informações na página, pois vemos que é um tempo litúrgico para nos retrair, certo? Para ver nós mesmos se converter em contra a verdade que é Cristo. Nós aqui do grupo Paribiapina também queremos rememorar que vários grupos também, várias paróquias, várias dioceses que batem palma, né, no tempo comum, que vocês parem de bater palma em todo o tempo da liturgia, porque as palmas, como disse São Paripio, foram os algozes que bateram palmas e dançaram enquanto Maria estava no calvário. Então, a Santa Missa é um calvário. E aqui nós do grupo Paribiapina pedimos que se tenha mais respeito pela santa liturgia e que o tempo da quaresma leve o resto do ano todinho. Que nós tenhamos respeito do que a Igreja Católica Apostólica Romana, em dois mil anos, foram na tradição, onde se nunca teve alegrias e danças na Santa Missa. Só depois, né, agora nesse tempo, vários grupos estão fazendo isso. É só isso, meus amigos. Obrigado. Salve Maria e salve Roma.